Oi, princesas e meninos também! Gente, hoje eu venho mostrar pra vocês o resultado dessa pequena reforma que eu fiz, porém fez toda a diferença nessa cozinha fofa! Eu amei e espero que vocês gostem também. Eu vou mostrar tudo que eu fiz, algumas coisas novas que tem, porém, não vai ser um tour. Um tour completo, com detalhe, vai ser mais pra frente. Por quê, gente? Por quê, meus princesas e meninos? Eu quero fazer outras coisinhas na cozinha, que são alguns detalhes que vão fazer toda a diferença. Lembra que eu sempre falo que é o detalhe que faz toda a diferença? E faz, gente! Vocês vão ver no rejunte como fez uma grande diferença, que é o detalhe, né? Então, por isso que eu falo. Às vezes a gente muda algumas coisinhas, já dá uma cara diferente, já fica totalmente diferente, né? Totalmente bonito, despojado, legal. Então é isso, né? Que eu pretendo fazer em algumas coisas aqui da cozinha ainda. Mas aí é só vocês continuarem acompanhando o canal juntinho comigo, tá bom? Que aí vocês vão ver tudo. E, gente, eu tava sentindo muita saudade de vocês. E já peço desculpas por eu não ter conseguido colocar vídeo antes, né? Porque aconteceu várias coisas, sem ser só da reforma, tá? Na reforma foi o que aconteceu que o príncipe precisou fazer um curso da empresa. Então a gente não tava esperando. Ele chegava em casa meia-noite e meia, né? Então não dava pra fazer nada meia-noite e meia, porque quatro e pouca da manhã já tinha que sair de novo. Então tava complicado pra mim conseguir aí conciliar. Mesmo que seja pequenas coisas, né? Leva tempo aí. Ele tinha que estudar. Então era complicado. Mas graças a Deus deu certo. Teve outras coisas também que eu aproveitei pra não gravar, pra poder fazer, tá? Então foi por isso. Tive que resolver algumas outras coisas. Então decidi aí esperar finalizar esse ciclo aqui da cozinha, porque vai ter outro. Porque, como eu disse pra vocês, né? Quero mudar alguns detalhes que vocês vão acompanhar aí. Ah, já vou dizendo que está uma parte ali do armário sem eletro, porque vai ter a mudança também nos eletros. Não em todos, né, Brasil? Mas alguns, que vai ser rosa. Alguns você já viu, né? Vocês já viram, que é o liquidificador que vem no meu aniversário, que eu não usei até hoje, esperando essa oportunidade de trocar o restante. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Conforme for acontecendo aí tudo, essas pequenas mudanças, mas que vai fazer total diferença. Então chega de conversa e vamos lá! Ai, gente, como assim, Brasil? Esqueci de falar uma parte importante, né? Que eu queria agradecer a cada um de vocês que me mandaram mensagem, perguntando como eu estava, perguntando sobre a cozinha, sobre o vídeo e conversando comigo, me conhecendo um pouco mais. Então eu agradeço, né, a cada uma, princesa e os meninos que acompanham aqui também o canal, tá bom? Fico muito grata pelo carinho e atenção de vocês e porque vocês sentiram a minha falta. E, gente, me siga no Instagram e na fanpage do Facebook, porque lá eu estava lá todo momento e também as pessoas conversam bastante comigo por lá e por e-mail também, né? O e-mail eu sempre deixo aí no YouTube mesmo, na descrição, se vocês quiserem também, mas geralmente as pessoas me chamam mais no Instagram. Mas, gente, é isso, me sigam lá pra vocês saberem de tudo, tá bom? É isso, então, e agora sim! Vamos lá! Gente, eu vim falar pra vocês que eu estou gravando um pouco de noite e amanhã eu vou gravar um pouco de dia também, porque quem me acompanha no canal viu que quando eu mostro, né, o revestimento de dia não dá pra enxergar nada por causa da luz do dia ou sol. Então eu vou gravar pra vocês de noite e amanhã eu volto, né, gravando pra vocês de dia também, tá bom? Vou começar mostrando o tampo da pia e fiquem tranquilo que eu vou gravar de dia também, tá bom? Ó, foi esse que eu escolhi de inox, já usei e estou gostando agora vamos para o revestimento que é esse que eu tenho que gravar de noite, porque de dia vocês quase não vão conseguir ver e principalmente lá pra cima. Então ficou assim, ó, olha que lindo! Detalhe que ficou... ficou muito bonito! Olha de longe! Que lindo, gente! Eu amei! Tô super apaixonada! Olha... O príncipe foi a primeira vez que ele colocou e ficou muito bom! Olha lá, ó... Mais de pertinho... Ficou bem legal! Eu troquei o varão, ó, agora tá esse branco, porque antes era aquele marfim... Quem acompanha aqui o canal viu o vídeo de comprinhas que eu comprei lá na inauguração da Veste Casa da Marginal... Junto com essa cortina da Fofo, que eu vou abrir aqui... E vocês lembram, né? Da... do vídeo de comprinha... E eu estou amando, gente! Estou amando aqui, porque... Vocês sabem que eu sou a louca da vaquinha e a cortina tem vaquinha, então... Pronto! Já arrumei aqui... Opa! Olha que linda, gente! Que bonitinho que ficou! Aí tem as vaquinhas! Que lindinhas! Ai, não tem como eu não amar a vaquinha, eu amo, gente! Então ficou assim... Agora... Ficou bem melhor, né? O varão branco, tudo certinho pra combinar aí... Com o revestimento branco, com o detalhe aí do armário, da pia branco... E aí eu coloquei isso aqui, ó... Que eu achei muito fofo! Olha que lindo! Deixa eu ver se foca mais... Focou mais, ó! Que lindo! E aqui... Quem viu também... Quem acompanha o canal já viu no vídeo de comprinhas... Aqui desse lado eu troquei... Eu coloquei aquele azulejo português aqui... Pra empendurar o pano de prato... E tirei daqui que tinha... Né? Eu tirei daí... E aí, gente... A pintura ficou assim, ó... Pintamos até a campainha! Então a pintura ficou assim... É porque é complicado... A cor é o rosa bolo de festa... Porque às vezes eu vou passando aqui na câmera e ela vai mudando de cor, o tom de rosa... Olha a pia como ficou, gente! Que fofura! Que eu dei umas pintadas, lembra? Pintei aqui... Os puxadores... Ficou bem bonitinha! E aqui, gente... É essa fofura... Né? Da lixeira... Que tá aparecendo outra cor aí... Por causa que tá de noite... Sei lá... Ou é por causa da câmera... E aqui, ó... Tô inaugurando também, ó... O conjuntinho da cortina... Também de vaquinha... Que também comprei lá na inauguração da Veste Casa da Marginal... O revestimento... Vocês já viram, né? Vou dar uma última filmada aqui... Porque amanhã não vou conseguir mostrar... Porque de dia fica contra a luz... Gente, eu parei um pouquinho aqui pra pedir uma coisinha pra vocês... Pra vocês assistirem os anúncios... Isso mesmo! Pra nós que trabalhamos com isso é muito importante... Então, você que gosta de mim aí... Assista o comercial, tá bom? E desde já... Sou muito grata... Muito obrigada! Esse lado aqui, ó... Que eu não tinha mostrado ainda... Então ficou bem assim, ó... Eu amei, gente! Era do jeito que eu queria... Só nesse lugarzinho aí mesmo... Eu amei! A minha ideia no começo era só colocar aqui... Mas depois... Eu fiquei pensando... Por que não fazer a faixinha do jeito que tava, né? Antes a faixinha com a tinta... Faço a faixinha... A faixinha, ó... É a faixinha, né? Com o revestimento... É que eu pensei que eu falei faixinha... Olha a louca! Essa luminária bafônica vai ter DIY aí no canal... Pra quem quiser fazer... Olha que linda! Dá! Eu vou filmar de dia pra vocês verem também... Olha! Que... Fofo! Fala se não é a cara da riqueza! E eu vou ensinar aí o passo a passo... De como fazer essa luminária! Vou acender a luz, mas... Quase não vai dar pra vocês verem! Mas olha... De dia eu filmo mais a luminária também! Pra quem se interessar aí... Já fica ligadinho no canal... Que vai ter DIY dessa luminária... Bafônica! Com a cara da riqueza! Olha que cena de fofurice! Dá um zoom nessa fofurice, Brasil! Então, gente... É isso! E aí amanhã... Eu volto pra mostrar pra vocês! Então, gente... De dia... A visão é essa! Tá? Aqui, ó... O tampo... Vocês viram que acaba ficando meio escuro, né? Mas acho que dá pra vocês verem! Ó! Aqui, a inauguração, ó... É que hoje, gente... O dia tá super fechado! Olha! A situação do dia! E como o vizinho agora construiu... Né? Tá escura a minha cozinha! Antes tava... Era bem clarinha, né? Agora... Vai ficar... Essa situação aqui de mais escura! Então, pra gravar agora... Embaçou um pouquinho... Mas faz parte, né, gente? Ó! Então, ó... A inauguração... Fofinho, gente! Eu acabei colocando, ó... A buchinha... E um paninho que tá ali atrás, ó... De limpeza aqui da pia! Então, essa parte aqui é só de limpeza da pia! Deixei aqui bonitinho, porque eu não gosto de usar lixeira em cima da pia! Aqui, ó... Já tô usando essa fofurice também, que eu amei! E aí, ó... E aí, ó... O revestimento de dia, ele fica assim, ó... Olha que lindo! Aí, agora vocês vão ver, ó... Por que eu gravei de noite? Porque, ó... Ó lá! Viu que não dá pra mostrar? Rá! É por isso que eu gravei de noite! Porque não dá, gente, pra ficar mostrando... A luz... Aumenta... Diminui... Ó lá, ó... Mas é assim! Então, é por esse motivo que eu gravei a noite também, né? Pra vocês verem direitinho! Vocês viram o varão... Aqui da cortina? Como deu total diferença! Branco! Que ele era marfim, né? Então, olha... Ficou bem legal! Porque combinou aí, né? Com o revestimento! Eu amei! Deu muita diferença! Por isso que eu falo... Detalhe! Faz toda a diferença! Uma corzinha que você muda, ó... Já fica bem mais bonito! Vamos mostrar uma fofurice? Pá! Ah! Essa lixeira bafo, Mara, gente! Olha que linda! E mesmo estando de dia, ela tá mudando um pouco a cor dela! Ó aqui, ó... Ah! Agora deu pra me mostrar a cor dela real? É essa, gente! Essa é a cor real da lixeira! Vocês viram como muda, ó? Ó, ó... Já muda, viu? Ó... Essa... É o tom real... Da lixeira! Aí eu fiz esses olhinhos... Essa boquinha que deu trabalho essa boca pra fazer... Mas no final deu tudo certo! Espero que vocês tenham gostado aí dessa fofurice de lixeira! Que eu super amei, né, gente? Tava na hora de trocar com a minha lixeira... Minha cachorra já tinha mordido... E olha, gente! Essa fofurice aqui, né? Como vocês já viram também... Muito bonitinha! Que faz conjunto com... A cortina... Vamos fechar essa cortina... Sim, gente! Ó, que bonitinho! Bom, vocês já viram ontem à noite, né? Eu tô mostrando de dia de novo... Eu vou abrir aqui, senão vai ficar mais escuro ainda... Aí esse detalhe, ó... Tá bem escuro, gente! Eu acho que eu vou acabar acendendo a luz aqui... Deixa eu acender... Ah! Já fez uma diferença, viu? Ó... Tá agora de dia aí meio escuro... Mas com a luz ligada... Ai, como ficou bonitinha! Essa xicarazinha no fogão, gente... Bafo, né? Aí é isso... Então ficou assim, ó... Esse rosa, sabe? Eu gostei! Eu estou amando esse tom rosa... Ficou assim... Olha que bonito! A luminária... Mara... Que vai ter aqui o vídeo no canal... Vou apagar a luz aqui... Pra mostrar ela pra vocês... Olha! Gente, ela é linda... Linda, 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 linda... Olha essas pedras! Fala se não é a cara da riqueza! Que lindeza, né, gente? Ficou muito fofo! E vai ter DIY... Né? No canal dessa maravilha! Tá bom, então? Já fica ligadinha aí! E ficou assim, gente... Agora eu vou ligar a luz de novo... Que aqui... Tá embaçado agora... E tá embaçado literalmente... Pronto! Focou! Aí ficou assim, ó... Os tons de rosa... Eu gostei! Eu quero, gente... Mudar essas colheres... Eu não sei se eu vou desfazer dela... Eu não sei ainda o que eu vou fazer... Mas eu quero mudar as colheres... Vai ter outros eletros aqui... Que aqui eles já foram embora... Né? Ah! Eu mudei o cantinho do café que está Mara... Quem me segue no Instagram já viu que eu mudei... Gente, o negócio aqui tá embaçado... Mas eu acho que dá pra vocês verem... Deixa eu abrir a porta aqui... Pra ver se dá uma claridade danada, Brasil! Se deu a luz aqui... Opa! Pra ver se ajuda... Ó... Coloquei o quadrinho de vaquinha ali... Olha que fofo! Os olhinhos que eu fiz da canequinha também... Esses cílios, né? Na verdade, cílios tublin... Que eu amo! Mudei aqui essa prateleira... Essa... Essa... E no final não coloquei nada... Então ficou assim... Os puxadores também, gente... Vocês viram a diferença que deu dos puxadores? Olha que bonito que ficou, né? Ficou bem mais bonito do que estava... Lá em cima, ó... Meus potinhos de crochê rosa... Que não tinha... Agora está ali... Então eu quero também... Arrumar meus potes de mantimento... Que vai ser outro detalhe também... Né? Que eu vou mudar aí... Porque esse preto já não está nada a ver... Então eu vou mudar também... Ah, gente... E vai ter outros detalhes também, tá? Que eu vou mudar... Eu só não estou falando ainda... Porque eu preciso, ó... Amadurecer a ideia... Tá bom? Mas vai ter aí... Outros detalhes... Fora esse que eu falei... É só vocês irem acompanhando... Juntinho comigo aqui... Que quando eu for mudando... Vocês vão vendo tudinho aqui... Também os detalhes que eu pintei, né? E ficou assim... Com essa visão aqui, ó... E coloquei, né? Como vocês já viram... O azulejo ali... Eita, quase não sai... Azulejo... Português... Aqui... Só fofuriz também... Eu quero colocar uns quadrinhos... Porque... Como vocês viram, ó... Eu tirei os quadros... Só tenho de vaquinha mesmo... Que vai permanecer... Então eu vou mudar os quadrinhos... Quero mudar as colheres... Quero mudar alguma parte aqui dos temperos... Quero pôr um vasinho na mesa... Quero fazer algumas coisas... Não sei se eu troco o relógio... Ou se mudo apenas de lugar... Eu não sei, gente... Tem algumas coisas que ainda quero fazer... Se inscreva no canal. Então, princesas e meninos, o que eu quero falar pra vocês é que assim, vocês viram que eu não fiz muita coisa, porém, dei uma reforminha aqui, mas que já fez toda a diferença na cozinha, mudou a cara da cozinha completamente, né? Aí você troca uma lixeira, troca uma cortina, troca isso, troca aquilo, acaba ficando bafônico. Então, gente, se vocês querem mudar alguma coisa, sabe, às vezes não precisa gastar muito, muito, muito ou fazer, sabe, aquela obra potente. Não, você faz uma coisinha ali, uma coisinha lá, muda. E às vezes também, gente, é só mudar a decoração ou até a pintura, porque a parede também faz muita diferença uma tinta. Você colocou uma tinta na parede, já parece que é outra, né, outro cômodo, outra parede. Então, é... tem isso também, de você mudar a decoração, de você fazer isso, então não precisa, né, fazer muitas coisas pra dar tanta diferença. Eu estou amando, gente, a minha pia, né, porque a outra tava péssima. Essa tem que ter mais cuidado, porque é de inox, tem que tá enxugando, porque senão ela mancha, né, tem alguns cuidados que você tem que ter com ela. Mas eu tô amando, porque combinou com a cozinha, ficou assim, um ar, assim, mais chique, ficou bem bonita. Eu estou amando ela. E espero, gente, que vocês tenham gostado, então, do vídeo. Fiquem ligadinho aí no canal, tá? Porque vai ter muitas coisinhas aí novas que eu vou fazer, que são vários detalhes, mas que vai fazer toda a diferença também. Só vai aí complementar essa cozinha fofa. Então, se você gosta de fofurice, é aqui que você tem que ficar, porque aqui tem muita fofurice, Brasil. Então, gente, me sigam lá no Instagram e no Facebook, porque eu tô sentindo a falta de vocês, gente. Aqui eu tô com muitas pessoas. Agora, cadê o Instagram? Tô lá sozinha, praticamente, cadê? Então, me sigam lá, porque amiga que é amiga, segue nas redes sociais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Eu já estava com saudade de fazer isso aqui, ó. Falar com vocês, minhas princesas e meninos, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.